Pra cá, outra pra lá, isso, pra esse lado agora, e vai pra frente, e agora, não, 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 tanto, não, tanto. Você vai ver o que eu vou fazer quando eu ganhar minha bola quadrada. Ih, Chaves, o que aconteceu? O seu Madruga vai ficar bravo comigo e vai me dar uma bronca. Por quê? Porque ele me disse pra mim pra eu ir comprar pão. Mas você comprou, não foi? Sim, mas eu vim comendo. Chaves, mas isso se te resolve fácil. Já sei, olha, você disse que quando vinha saindo da padaria, um cachorro te atacou e levou um saco inteiro de pão. É isso mesmo, uma boa ideia. Mas eu tenho que dizer que tinha mais ou menos uns três cachorros. Você comeu quatro filhões de pão? Sim. Sim. E quantos ele tinha pedido? Cinco. Cinco. Puxa, que boto de fome. Olha como o seu Madruga tinha dinheiro pra comprar cinco filhões de pão. Não, ele não tinha dinheiro. Ele disse pra eu ir dizer pro padeiro que depois ele pagava, que era pra pôr na conta. Pra pôr na conta? Coitado do padeiro, nunca vai ver a cor do dinheiro. Mas o que eu não entendo é que, como, como ele aceitou colocar na conta dele? É, é, sabe que foi na conta da sua mãe. O quê? Não, foi lá o seu Madruga que mandou eu dizer isso pro padeiro. E você foi lá e fez o que ele mandou? Tá bom, mas não se irrite. Ah, me dá isso aqui. Eu vou contar tudo pra minha mulher. E também eu vou contar pro seu Madruga que você me roubou todos os filhões de pão. Seu Madruga. O quê? Quem o senhor estava lutando já foi embora, só não lutou. Não, 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 Chaves, eu não tô lutando. Tô fazendo sombra. Ih, mas tá tão fraco que nem sombra faz. Olha, em primeiro lugar, fazer sombra quer dizer treinar como se eu estivesse lutando com alguém. E em segundo lugar, eu não tô tão fã. O senhor foi boxador, não foi? Quem te disse? O senhor não lembra que na semana passada a gente tava vendo o seu álbum de fotografias, o Kiko e eu? Sim, sim, sim. É esse álbum aí. Por isso eu pus as luvas. Eu tava vendo essas fotos antigas e vi essa de quando fui campeão. É essa aqui que só tá caído no ringue? Não, Chaves, não. Aí eu tropecei. Olha, o senhor tá pensando em treinar outra vez pra voltar a ser boxeadeiro? Não, 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 eu não. Muito embora eu esteja em forma, hein? Em forma deformada. Olha aqui, se por um lado eu estou mago... Pelo outro também. Olha, Chavinha, eu sou fraco, mas corajoso. Talvez pra peso, moço. Agora chega! Tá pensando que eu sou o quê? Tá bom, mas não se irrite. Olha, põe os pães aí e cai fora, tá? Que pãos? Aquele que você... Você não foi comprar pães? Fui. Cadê? Responda! Que tal se eu mesma responder? Não, esse assunto é para nós. Quer dizer... Quer dizer que era para o padeiro acreditar que eu mandei comprar os pães, não é? Bate nele, mamãe. Espera, filhinho. E vá-se saber se não fez o mesmo com o vendeiro, com o açougueiro, com o leiteiro... O carpinteiro. O senhor não se lembra de quando mandou consertar a ser... Bate nele, mamãe. Espera, filhinho. O senhor vai me dizer como é que vai ficar isso? Bom, o que a senhora acha se eu mandar o Chaves desta vez, dizendo que fui eu que mandei? Ah, eles vão me mandar para fora. Bate nele, mamãe. Espera, filhinho. É, é isso mesmo. Espera aí. Além disso, outro dia, o sorveteiro da esquina veio me cobrar 50 picolés. Não bate nele não, mãe. Que são 50 picolés, né? Não. Não. Não, seu madruga. Não vou mandar o senhor para a cadeia. Muito menos vou esperar que me pague, porque seria como tirar leite de pedra. Nem sequer vou insultá-lo, porque eu sou uma dama. Prefiro isso. Vamos, filhinho. Não se junte com essa gentalha. Sim, mamãe. Cintalha, cintalha aqui. Não se junte com essa gentalha. Mamãe, quer que eu arranje um banquinho? Que, que lagre, senhor, por aqui, professor Gerafalis. Eu vim lhe trazer este humilde presente. Ai, professor Gerafalis. É uma beleza. E olha que eu não aparei bem o bigode. Eu me referi às flores Ah, sim, sim, também são lindas Ah, são mesmo Mas devem ter gostado o olho da cara Realmente Ele ficou com o olho? Kiko, Tommy vai cobrar um pirulito Obrigado, mamãe Professor Girafales O senhor não devia ter gasto tanto dinheiro Bom, eu vou lhe confessar uma coisa Na verdade eu coloquei as flores na conta da escola Não, 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 Chaves, não No boxe somente um consegue se destacar Apenas um entre mil boxeadores E aquele que se destaca não luta mais do que seis ou sete anos E depois o que eles fazem? Nada Ah, então tá explicado E olha, às vezes depois de tantos golpes Alguns ficam loucos Ah, então tá explicado Eu, por sorte, me retirei a tempo É, não muito a tempo, né? O que você quer dizer? É, que eu devia ter continuado o boxe andando Eu diria que ganha muito dinheiro e hoje não seria pobre Não, 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 Chaves, não Porque no boxe os únicos que ganham dinheiro são os empresários Eles sim é que ganham Eles ficam de olho Quando encontram alguém com talento pra boxear Agarram ele e o espremem até que ele se acabe Depois procuram outro E assim substantivamente Olha, Chaves Eu tenho um pirulito e não te dou Ah, eu não queria mesmo Eu nem queria E eu não sei que você adora tudo que é doce Pra você que isso importa? Boca torta Chaves, Chaves, Chaves Foi ele que teve a culpa Boca torta Na próxima eu bato com mais força Chaves Ai, ai Você vai ver? Eu vou contar tudo pra minha mãe Tá bom, mas não se irrite Você vai ver só Chaves Mamãe, mamãe Olha, o Chaves me bateu Vem aqui, ó Vem aqui, ó Mamãe, ouviu o que eu disse? Eu falei que o Chaves me bateu Mamãe Eu tô dizendo que o Chaves me bateu Ah, sim, filhinho Tome Compre todos os pirulitos que quiser Não, não, Chaves Você não me entendeu bem Nem todos os empresários são exploradores Nem todos Uma vez ou outra parece um muito decente Não, Chaves, não Não, não e não Em primeiro lugar Você tem que aprender muito bem a posição de guarda Por isso você tem que pôr as pernas separadas Separadas do quê? Uma da outra Ah Não, não, não Mas não tanto Não, também não, Chaves Não, Chavinho Olha Espera um pouco, peraí Esta perna Põe aqui Isso Ah, não, não, não Não junte a outra perna Esta você deixa aqui Isso Ora, não junte a outra perna Eu tô dizendo Tá bom, mas não se irrite Então ouça o que eu tô dizendo, ora Esta aqui você não mexe Deixa ela aí Agora esta você põe um pouquinho pra cá Mais, 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 mais Isso Assim? Bom, que seja Agora preste atenção Sua mão direita aqui Aqui Aqui, mas no seu corpo, Chaves Ah No seu corpo Isso, isso aqui, isso Agora a mão esquerda Olha assim Aqui num ângulo reto E com o punho Desse jeito Você protege o queixo Como, 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 como? Me dá licença Assim Num ângulo reto E com isso você protege aqui Tá bom? Entende? Assim? Mais ou menos Deixa eu ver como eu te ensino a dar um golpe Assim? Mas espere até que eu te diga, Chaves Tá bom, mas não se irrite Então ouça o que eu tô dizendo Vamos lá, se põe outra vez Em guarda Quê? Se põe em guarda Como é que eu fico? Em guarda de boxeador, burro Em guarda de boxeador Ah Isso, isso Assim Agora sim Agora vamos ver Me dê um golpe Como? Como quiser Eu vou me defender Então, sou o que falou Não desse jeito Isso é boxe Não luta de mulas Tá bom Desta vez Eu te acertei direitinho, né? Mas espere Até que nós dois Estejamos em guarda Tá bom Mas não se irrite Vamos lá Põe-se em guarda Isso, isso Agora sim Agora sim Me dê um golpe Viu só? Você só precisa Já aprendi E eu também, Charles Eu vou lá contar pro Kiko Olha, Kiko O seu madruga Me emprestou as luvas E me ensinou a boxeadora É Quer que eu te ensine também? Quero, quero Espera um pouquinho Espera Agora sim Me dá um soco Mas assim não, burro Ah, mas então como? Bom, primeiro você tem que se pôr na posição dos guardas Ai, como é? Olha, olha Com as pernas abertas Assim, ó Sim, com as pernas abertas Mas dobradas Dobradas? Com a mão direita Assim Mas no seu corpo Ouviu? Assim, ó Certo E a outra A esquerda Assim Com... Assim, ó Sem a bola Ai, sem a bola Então é assim? Assim Isso, isso Assim, tá bom? Que seja Vai E agora o que? Agora não se mexa É Já posso me mexer? Pode Mamãe Ai, mamãe O que foi? O Chaves me bateu de novo É que eu estava ensinando ele a boxeadeira como o seu Madruga me ensinou Seu Madruga lhe ensinou este esporte de selvagens? Sim, ele me emprestou essas luvas Já era de se esperar Olá, professor Quer dizer, pode-se saber a que devo a honra desta vi... Zita Esta é a resposta por você ter ensinado Chaves a boxear Ainda bem que não ensinei Karatê Pode-se saber com que objetivo o ensinou a boxear? Com as luvas Não foi com as luvas? Foi com as luvas, sim Me refiro à intenção Por acaso o senhor quis ensinar ao Chaves uma profissão que não é mais do que a antessala do manicômio? Por acaso quer que ele passe a vida golpeando os seus semelhantes? Isto é altruísta Ao o quê? Altruísta Golpear os outros é altruísta Quem vai golpear turista? Altruísta é o homem que ama os outros homens Isso aqui nós dizemos de outro jeito Altruísta é um ser humano que ama o próximo E por outro lado, o senhor sabe como se chama a quem bate nos outros? Se chama campeão É vice campeão? Semi campeão? Lutador amador? Não deu Aquele que bate nos outros se chama selvagem animal Isso é com a senhora Mas eu não faço isso por esporte Não, a senhora é profissional Já chega! Chaves, tire já essas luvas Tá bom, mas não se irrite E ao senhor Eu repito que bater nos outros é coisa de selvagem E se eu vir de novo Chaves usando essas luvas Eu vou amassar todos os ossos que tem nisso Que chama de cara Chaves, Chaves, Chaves Chaves, você não quer ir lá fora jogar bola comigo? Agora eu não posso O senhor Madruga me pediu que ajudasse a colar as fotografias no álbum E as luvas? Estão aí, mas eu também não posso usar as luvas Porque os únicos que batem são os selvagens Ah, droga, mas então o que a gente vai fazer? Você me ajuda aqui E eu? Você me ajuda aqui no batente? Não, porque os únicos que batem são os selvagens Não, mas escuta você, você É o problema de se morar por aqui O que mais o Kiko pode esperar a não ser gente da laia do seu Madruga? Bom, mas tudo é uma questão de saber guiá-lo É, professor Girafales Mas é que pra isso faz tanta falta um pai Permita-me, dona Florinda Olha, Kiko, venha cá Sim Me diga O que você pensa ser quando tiver a minha idade? Velhinho Eu me refiro a como você vai se sustentar Ora, com meus pés Não, não, filhinho Como é que você vai comer? Ai, mamãe, isso é com a boca O senhor não gostaria de uma xícara de café? Sim Ai, papi Kiko O que? Você me ajuda? Já disse que não Não, mas eu não quero que você me ajude a colar fotos Eu quero que me ajude a tirar essa luva Ih, você não pode tirar isso sozinho? É que eu pus quando estava com a mão cheia de cola E a cola já secou, né? Ai, jovens, como você é burro Deixa eu ver Deixa eu ver Mas que bondura, hein? Tá bom, mas não se irrite Me dá isso aqui A culpa é toda sua, hein, Chaves? Ai, vamos tentar de novo Ah, vamos ver Dessa vez eu consigo Com força agora, hein? Espera Tá saindo? A nuva não, mas a cabeça sim Desculpa, Chaves Desculpa Ah, já sei como Espera um pouquinho E agora? Está saindo? Está saindo já? Ai, Chaves Olha, burro Vamos tentar deixar a mão solta agora Bem solta Assim Não, 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 não Para, isso não está adiantando nada Mas então como? É melhor você segurar a luva e eu puxo Vamos tentar então Chaves, onde é que você pôs o... Tinha que ser o Chaves mesmo Toma Só batem aqueles que são selvagens E também os que são muito simpáticos E você, Chaves? O professor Xerafares não disse que eu ia me dar mal se ele te visse usando essas luvas? É, mas eu puse a luva quando estava com a mão cheia de cola e a cola não deixa ela sair Isso é de enlouquecer Tá bem, passa pra cá Firme o corpo Vai Nada? Não Então vamos ver Seu Madruga, eu tive uma ideia Eu fico segurando o Chaves e o senhor puxa Ah, sim, sim, sim A ideia parece boa Vai, segura firme Vai, vai Sim, pode puxar Dois Olha, ele não estava com a luva, hein? Não estava Não Tinha colocado E tudo por culpa do danado do Chaves É, por culpa do... Mas por castigo eu fiz ele pôr as luvas com as mãos bem cheias de cola É, por culpa do...